Filhos da Pauta, FDP, Filhos da Pauta 96, Baiano Gente boa demais da conta Já rodou o mundo, mas tem um pé em Minas Seja bem-vindo, Marcelo Ramos Fala, artilheiro Boa noite, boa noite a todos Bob aí, pessoal da mesa 98 aí Filhos da Pauta, né? Obrigado pelo convite Sim, rodei bastante 457 gols 168 só pelo Cruzeiro 128 aqui pelo Bahia Só teropolitano Mas com o pé sempre aí em Belo Horizonte Minas Gerais e é sempre um prazer Estar falando com vocês Obrigado mesmo pelo convite Aí, tá vendo? Já tirei 6 gols, seu Tá vendo? Eu tô falando que a gente fala boba Mas você tem que chamar o VAR, chamou o VAR e ele confirmou O VAR é ele Fazer gol é facinho, aí o Bob vai e tira 6 Eu quero chegar a 500, no Marcio ainda tô contando os gols ainda Aliás, a gente tava, né? A gente tava antes conversando Quando tava ali fazendo o acerto e tal Fazendo o teste com o Marcelo e tal E ele falava assim Pô, o pessoal falava que eu não jogava nada e tal Só porque eu jogava com um monte de atacante bom E os caras colocavam a bola Pô, mas alguém tinha que saber fazer o gol E você sabia fazer muito o gol E fez muitos gols E é ídolo por onde passou Aqui na mesa nós temos o nosso Adroaldo Leal Que cuida das coisas do Cruzeiro aqui na 98 Temos Cristiano Junqueira, OCJ E Domênico Bering Eu vou deixar fazer Deixar Adroaldo fazer as honras E começar o nosso papo aí com o nosso craque hoje Marcelo, boa noite, cara Uma honra estar falando com você de novo E é o seguinte É que no FDP Eles juntaram em pouco tempo Os dois atacantes assim Que marcaram muito, né No Cruzeiro Principalmente pra mim Outro dia quem tava aqui era o Roberto Gaúcho E hoje o Marcelo Ramos Eu queria que o Marcelo Ramos falasse a respeito dessa dupla Com o Roberto Gaúcho Porque hoje A gente até questiona em alguns jogos Pô, o cara leva a bola na linha de fundo Não sabe fazer o arco E o atacante às vezes reclama Que a bola não chega pra ele na área E você com o Roberto Gaúcho Você não passava esse problema, né Marcelo? Boa noite, muito obrigado Ô, boa noite Adroaldo Bom falar com você Você é um grande amigo, né A gente tá sempre se falando aí Tivemos algumas entrevistas bacanas também Quando eu falo bobeia é zenha, né Porque eu sempre digo que Eu fui um privilegiado De ter jogado com grandes atacantes Não só atacantes Mas a galera ali do meio campo também Que fazia com que a bola chegasse Numa condição pra eu poder marcar Mas eles sempre falam, né Que eu facilitava o trabalho deles Com muita movimentação Acho que eu tinha uma leitura de jogo Muito boa E muito treinamento Finalização Apesar da altura 1,77m Sempre marcando muitos gols de cabeça Acho que isso é importante No centroavante Não era só um cara de área Tinha uma movimentação Como eu falei De lado, de campo Fazia o meio campista também Então acho que isso facilitou bastante O trabalho da rapaziada E Roberto, cara, é um desses atacantes Que eu tive momentos assim maravilhosos Principalmente 95 ali no Brasileiro E depois o Mineiro de 96 E terminou com a Copa do Brasil Com esse gol aí que Bob falou E depois eu me transferi pro PSV Então realmente Roberto foi um cara Que era no olhar Na movimentação E era um ponto à esquerda mesmo Hoje fala extremo, né E era um cara que fazia muitos gols também Decisivos Mas que a ideia dele era realmente Ter um 9 ali Ter um 9 de área Porque a bola chegava E graças a Deus A gente conseguiu ali Ter um entrosamento Maravilhoso ali em 95 Junto com o Paulinho McLaren Eu fazia esse meio atacante Paulinho mais um 9 centralizado E a gente acabou fazendo uma grande campanha Enfim, aí depois eu em 96 Artilheiro do Mineiro Com 23 gols E definindo ali a Copa do Brasil Com mais 7 ou 8 Então no meio do ano de 96 Eu já tinha marcado 30 gols Então só agradecer A Deus por ter colocado Tanta gente boa também ao meu lado Marcelo, é o CJ que tá falando aqui Prazer falar contigo Receber você aqui Nós não temos 132 mil pessoas Aqui dentro do estúdio Mas o estúdio tá bem cheio Aqui pra te receber É... Claro, a identificação com o torcedor do Cruzeiro Absurda Mas... Como é que foi A sua experiência no exterior? Algum caos? Alguma resenha? Alguma adaptação? Ou dificuldade de adaptação? Holanda? Japão? Alguma quebrada? Alguma quebrada? Como é que foi a sua passagem? Como um bom baiano Aliás, nós temos feito aqui Boas... Bons intercâmbios Obina, Borges Tudo na baianidade Na tranquilidade É que tem um cara no nosso time Que fica abarrancando Hostilagem na Bahia Você tem casa na praia? Você tem casa na praia? Porque se você tiver o Domênico Na hora da pergunta Eu moro perto Eu moro próximo à praia Mas é... Aí ó, mais um lugar aí Pra gente poder ir Fica abarrancando Na hora da pergunta dele Ele vai falar assim Não, porque eu jogo futebol Eu posso ir aí? Mentira Ele não joga futebol Ele não pedala E vai querer parar de graça Sabe quem tem casa lá também? Lá na... Em Morro de São Paulo Petkovic Não é, Marcelo? Pet tem em casa aí Acho que sim Nós vamos pra casa do Pet também Já ouvi falar isso Mas eu sou salvador Pra casa do Pet Vai não? Não sou o Pet O Pet Mas CJ Massa demais falar com você Prazer é meu É muito boa A dificuldade foi realmente Grande Logo no começo Foi maravilhoso Porque eu cheguei ali em julho de 96 Já com esses 30 gols na bagagem No verão holandês Que é muito legal E começamos a pré-temporada Eu já como titular Terminei o ano de 96 Com mais ali Acho que uns 8 ou 9 gols Junto com pré-temporada E a liga holandesa Mas realmente no final do ano Eu tive essa dificuldade Do jogo Apesar deles serem muito técnicos Mas a parte física De treinamento Eu tive dificuldade De adaptação De repente O pro treinador Eu não era aquele jogador Que ele imaginava que eu fosse Ou também tem essa resenha De substituir Ronaldo Que era Puta Sempre carregando isso Esse peso E como um centroavante diário Com características Completamente diferentes Tive a dificuldade também De adaptação Com alguns companheiros Com o próprio treinador Mas assim Eu queria ter continuado Ali A gente foi campeão holandês Ainda fiz 11, 12 gols No campeonato Mas eu já estava Numa situação Que não estava nem sendo relacionado E o treinador falou pra mim Que a temporada 97, 98 Dificilmente eu iria jogar Então pra um jogador Que sempre foi acostumado Aqui no Bahia E no Cruzeiro Não ser titular Mas eu sempre fui titular absoluto Fiquei algumas situações no banco E aí eu falei Poxa Eu tenho que ir pra um outro clube Ou tentar Continuar no PSV E mostrar que eu tenho capacidade Ou ir pra um outro país Sei lá Espanha De repente um futebol Que tivesse um pouco De menos dificuldade Mas aí apareceu de novo O Cruzeiro na minha vida Uma ligação Do presidente Na época De Zezé Do meu empresário Mas a A minha decisão Foi quando o Nonato Me ligou Nosso eterno capitão Que Paulo Tuori Contava muito Com a minha Com a minha Contratação E a gente tinha classificado Naquela fase difícil Era já no mata-mata Não pensei duas vezes E retornei ao Cruzeiro E graças a Deus Com 132 mil pessoas Como você falou Eu consegui marcar o gol E foi muito importante Também na Libertadores E aí automaticamente O Cruzeiro Já fez a compra De volta E foi bom Eu queria ter tido sucesso Na Europa Mas em compensação A história no Cruzeiro Ficou ainda mais Ainda ficou melhor ainda Porque me tornei Um dos maiores goleadores E o segundo jogador Que mais conquistou títulos Ô Marcelo Você falou aí Do Paulo Tuori Da importância dele Na sua volta Ao Cruzeiro E como você foi importante Realmente Nessa campanha Do Cruzeiro Nesse ano Muita gente Atribui a montagem Daquele time Diz assim Ah o time foi montado Pelo Oscar E já chegou pronto Para o Paulo Tuori O Paulo Tuori Já pegou o time ali Já estava Já estava 90% pronto Ele só conduziu Até o final Quem fez aquele time Quem montou aquela equipe Foi o Oscar Tem algum fundo De verdade nisso Quer dizer Ou o Paulo fez Uma revolução Quando ele chegou No Cruzeiro E montou um time Completamente diferente Sinceramente Bob Eu não sei Nem como te responder Porque essa fase Eu não participei Como eu falei Eu cheguei Já no mata-mata Eu cheguei Num ambiente maravilhoso Com jogadores Sei lá 70% 80% Que eu já conhecia Que era Da temporada passada Onde a gente Tinha conquistado A Copa do Brasil E o ambiente Estava muito bom Porque eles superaram Uma situação adversa De ter que vencer Três jogos E classificar Então assim Eu não sei exatamente Como foi a montagem Porque O Paulo já tinha Já o time Jogando da forma Que ele queria E ele conversou Comigo Como Ele queria que eu jogasse Que a gente tinha Um time muito competitivo As laterais Os caras jogavam demais Na zaga também A gente tinha um goleiro Que eu já conhecia E no meio campo ali Cara assim Ricardinho Clayson E o velho Palinha Que era um craque E aí já Só houve a mudança Do Roberto Gaúcho Que teve uma lesão E ele e Velton Estavam jogando E o entrosamento Foi muito rápido Muito rápido Por isso que eu não tive dificuldade Mas em relação A montagem do time Eu não sei porque eu estava na Holanda Mas que o grupo Estava fechado E isso aí estava Aí depois o mata-mata Aconteceu o que aconteceu A gente foi até a final ali Com um time de guerreiros E um time Muito competitivo E conseguimos O bicampeonato da Libertadores Que agora Semana passada Fez 25 anos Marcelo Boa noite Domênico que está falando A gente estava brincando Aqui um pouquinho mais cedo Sobre Obina Obina Deu uma entrevista Para a gente aqui E aí ele De forma muito descontraída Disse o seguinte Quando eu fazia gol Eu estava magro Quando eu não fazia gol Eu estava gordo Né E a gente estava falando Que sobre o Edu Do Cruzeiro Teve uma fase muito boa Ninguém falava Que ele estava fora de forma Parou de fazer gol Aí está fora de forma Mas a pergunta Que eu quero fazer Para o centroavante Para um ex-centravante Que fez essa quantidade De gols aqui É o seguinte Você tem que treinar Você tem que Estar bem fisicamente Óbvio Você tem que treinar Finalização Você tem que treinar Sua impulsão Mas O que que difere O atacante Que jogou no seu nível Para aquele atacante Que não aconteceu No futebol Em termos de De percepção De feeling Da grande área Né Todo mundo fala assim Ah o Romário Sabe onde a bola Vai cair O que que é Essa percepção Do atacante O cara vai cabecear Deixa eu correr para lá Deixa eu correr para cá Porque é um movimento É um metro para cá Ou um para lá Que a bola cai no seu pé E que você se torna Um grande jogador Né Bom Da minha parte O que eu vou falar É o que você finalizou aí É É o movimento Claro Que é o treinamento É Que é o grupo É o entrosamento Com os meias Com os laterais Ah Com O outro O outro companheiro de ataque Mas É De tudo um pouco Mas a leitura de jogo Onde você tem Essa Essa percepção Da grande área Né Driblar o zagueiro Não com a bola Mas com o gingado Com o corpo O cara que vai cruzar Já sabe que você faz o movimento E Tudo isso Vem com muito trabalho Né O talento Que Deus te dá Junto com Com a dedicação Mas você já nasce com isso Eu Quando comecei Minha carreira aqui no Bahia Eu queria ser ponta direita Eu queria jogar pelo lado direito Porque Aqui jogava um ponta direita Que já faleceu Infelizmente Jogou no cruzeiro Também Que era o Eider Ele era um ponta Assim que Eu só queria cruzar a bola Para os atacantes Aí o meu treinador Falou assim Você não vai ser ponta nunca Você vai ser um cara de área Você sabe fazer gol Não sei o que Vai treinamento Isso com 16 anos Com 17 para 18 Eu já estava no profissional do Bahia Então assim É É a capacidade Que eu De fazer gols Né Isso aí é importante Mas você tem que ficar Numa condição Tranquila Entre aspas Para você poder finalizar Eu sempre falo isso Não adianta você Ficar parado ali Esperando que a bola Vai chegar a qualquer momento É um movimento Que você faz É um olhar com o Alex Um olhar com o Palinha Um olhar com o Valdo Com o Miller Com o Roberto Gaúcho Às vezes sair da bola Fazer uma tabela E você ficar de frente Para o gol Aí se você vai fazer Aí realmente é o treinamento É a sua capacidade técnica De tirar do goleiro Eu tinha muito isso Fazia poucos gols De chute forte Né De fora da área Eu sempre ficava Mais numa condição De dar a chapa do lado Né Porque os goleiros Sempre falavam Pô ele sempre Dá aquela chapa Que é difícil de pegar Então é de tudo um pouco Mais tem os momentos ruins também Que a carreira não é só De sucesso 20 anos não é só De momentos bons É a questão física também Que é importante O meu tempo Eu digo que Claro que hoje Eu jogaria Eu sempre digo Que hoje eu jogaria Eu sei que o treinamento É pesado Mais do que na época passada Eles falam muito isso Mas eu ia me adaptar a isso Né Eu vejo o Pedro Jogando hoje no Flamengo Eu fico encantado Com a movimentação dele Eu fico encantado Porque o Pedro Faz o movimento Para ficar na condição De marcar E isso que é um centroavante É isso que o meia gosta É isso que o atacante Que o atacante de beirada gosta Então acho que eu Hoje eu jogaria Num time Como esses caras Tem aí Com muita movimentação Eu falo de Flamengo De Palmeiras Do próprio Atlético Mineiro O Cruzeiro também Que vive um momento maravilhoso Ah O cara tem que fazer gol Porque o cara tiver Quatro chances E fizer um gol O cara Pra mim isso aí Tem que ter a cobrança mesmo Fala Drô Marcelo Seguinte Cara Eu queria saber de você Porque o que que acontece A imprensa Nós da imprensa A gente gosta Vocês da imprensa Exatamente Nós da imprensa Pra ver os tiros da pauta Mais ou menos por aí A gente gosta De uma confusãozinha De pegar uma entrevistazinha Polêmica Pegar uma partezinha Principalmente quando o jogador Ele sai do gramado Nervoso e tudo E também quando A turma permite A gente quer fazer um Antigamente Mais antigamente Uma capa de um jornal Da maneira diferente E tal Queria que você contasse Como é que foi aquela história Final contra o Palmeiras Um a um Aqui em Belo Horizonte Jogo de volta Na casa dos caras Campo lotado Os caras já praticavam Tinha uma seleção Do lado de lá E o time do Cruzeiro Também era um timaço Mas o time dos caras Os caras já estavam Com a boate preparada Pro título Boate e tudo mais E aí me vem Marcelo Ramos Cleis Roberto Gaúcho Me fazem uma foto Né Marcelo Comendo uma leitura Wesley também Wesley isso Comendo uma leitura Pode falar o jornal Estado de Minas Alexandre Simões Que fez a matéria Exatamente Você também foi Um pouco sacana com a gente Ainda bem que deu certo Senão não entrava mais Em Belo Horizonte Pois é E como é que foi isso aí Marcelo Tipo assim Vocês fizeram e tudo E depois quando vocês viram Deu alguma repercussão O treinador deles lá Usou essa foto Deu Ah sim Adrodo Acho que foi uma Acho que não foi uma Uma infantilidade grande Da nossa parte É Os jogadores que fizeram isso Você tinha o Roberto Que era um cara Não era um cara polêmico Ele era irreverente Ele tinha aquela coisa dele Da forma que ele jogava Clayson É um cara Fora do campo Tranquilo Dentro do campo Era um guerreiro Eu também Eu também Nunca fui um cara De muita polêmica Gostava de sair Tomar minha cervejinha Quando estava na fase boa Aquela década de 90 Podia fazer isso A gente ia no shopping Ou ia no restaurante Mas a ideia não era essa Da gente Pô Vai provocar O Palmeiras Nem precisava Porque os caras Já tinham feito Mais de 100 gols Só no campeonato paulista E um jogo de empate Obviamente que a gente Foi muito questionado O Levi ficou muito Puto com a gente Porque Foi um Um prato cheio Foi uma leitura Realmente Para os caras Que E eles já iam entrar Dessa forma Agora o nosso time Era muito bom O deles era um time Fantástico Vamos ser Vamos Hoje Seria o que Sei lá Palmeiras Flamengo Contra quem Um time bom Também da Série A Que está aí Jogando muito bem Fluminense Tinha jogadores experientes Seria um Fluminense ali Com capacidade De repente Nosso time muito bom Experiente E realmente repercutiu Experiente Com jogadores jovens Mais acostumados Com decisão Foi uma infantilidade Graças a Deus Que a gente conseguiu o título Hoje poderia estar falando aqui Até com a história Maravilhosa no Cruzeiro Mas isso ia repercutir Muito ruim Principalmente para mim Para Wesley Para Clayson E para Roberto Mas E as coisas aconteceram Eu tinha muita confiança No meu futebol A nossa galera tinha Mas assim Eu sou muito claro Foi o gol mais importante Da minha carreira A Libertadores Foi muito importante Mas essa Copa do Brasil Da forma que foi Do que foi a superação Foi muito legal Mas essa foto Realmente Ela foi de uma infelicidade Muito grande Mas ainda bem Que deu tudo certo Graças a Deus Graças a Deus Nós temos uma foto aqui Mas Aí eu vou Vou pedir permissão Para o Marcelo Para a gente mostrar Tranquilo Se puder mostrar Daqui a pouco O Vini vai colocar A foto aqui Para a gente ver Se essa foto 20 quantos anos depois 25 né 96 eu tinha 23 Agora eu estou 26 anos Estou 49 26 anos depois Está tudo bem Está certo Se você nos diz de hoje Hein Nossa senhora E eu vim aprontar Uma confusão né Nossa Daqui a pouco O Vini vai colocar Aqui para a gente Ô Marcelo aqui Matador do Arruda Carrasco do Bavi Ou Flecha Azul O que você gosta mais Qual foi o apelido Que ficou mais Legal para você Ah sim Claro que Eu sou nascido E criado aqui E tudo começou aqui Carrasco do Bavi É muito bom Acredito que A minha Idolatria aqui Pela torcida É Por muitos gols Mas mais por isso Você marcar gols Em clássico E muito novo Isso É muito importante Todos os apelidos São importantes Vamos no Santa Cruz No momento da minha carreira Já ali perto do final E jogar naquele estádio lotado E em 53 jogos Marcar 49 gols O Flecha Ele tem um sabor especial Porque Eu chego em BH Ou Minas Gerais Quero até aproveitar aqui Para agradecer o pessoal Lá de Toronto O mês passado Eu estava lá no Canadá Recebendo uma homenagem Assistimos lá Cruzeiro E Bahia O aniversário da torcida Muito obrigado Netinho O pessoal lá do Canadá Todos Todos De coração Mas ninguém me chama De Marcelo Ramos O Flecha O Flecha O Flecha Então assim Eu agradeço O Alberto O Alberto Rodrigues Que me deu esse apelido Porque até hoje Ele é muito marcante É muito marcante É uma situação Diferente demais Na minha carreira E o Flecha O Flecha Ele está eternizado Assim no coração No coração do torcedor Dessa geração Que me viu jogar E até pelas crianças Porque o pai Aqui é o Marcelo Ramos Mas chama ele de Flecha Azul Então nos eventos Que eu participo Inclusive eu vi a droga Falando aí da caravana Já fui convidado Pelo pessoal do Cruzeiro Para participar Então é muito gratificante O seu Flecha Azul É bom demais Sabe E o Cruzeiro Na verdade Todos os clubes são Mas o Cruzeiro Tem uma situação Diferente Justamente pelos títulos Por eu ter sido Muito decisivo Ah e por ter feito O gol pra caramba Também né Então acho que o Flecha Azul Ele tem uma Uma situação Diferente dos outros Dos outros apelidos No caso O Flecha Então já que você Não se opõe Coloca a foto aí Para quem está vendo Na live Para quem está vendo A página do Estado de Minas Olha o que os caras fizeram Minas empurram o Cruzeiro E os caras comendo Uma leitoa Os caras comendo Uma leitoa E tal Antes do jogo de juer Lá no Parque Antártico E o bicho pegou É Alexandre Simões Grande abraço Alexandre A cerveja A cerveja estava Embaixo da mesa Ah é verdade A foto foi produzida Para não ter cerveja Embaixo da mesa Bota água Na mesa Imagina A gente brinca hoje Mas se a gente perde A gente estava lascado Mas não perderam Ganharam E ganharam bonito Entraram para a história Ganhamos lá dentro Teve galera Que ainda foi na boate Dos caras lá Exatamente Dizem que o Roberto Caújo Contou isso para a gente Acabou o jogo Foram para lá Estava tudo pintado de verde Foi todo mundo indo embora Estou de verde Aí os caras falaram Fica tranquilo É palestra Gente É palestra que ganhou Vai ter que falar um dia dele Vai ter Fala aí rapidinho Estamos chegando ao fim Do programa Mais uma rapidinha Porque ele citou o Pedro E aí Marcelo Você como camisa 9 Nós tivemos na seleção brasileira Careca Romário Ronaldo Adriano Imperador Camisa 9 Centro avante Que você entende bem A gente está indo com o centro avante Para a Copa do Mundo Ou nós temos atacantes Desse nível aí Que eu falei Para um Mundial Eu assim Vai muito Eu trabalhei com o Tite Vai muito do gosto Do treinador O cara gosta Daquele 9 fixo ali Eu levava O momento do cara Não sei Tem até novembro Antes que vai ser a convocação Mas Pedro É um jogador Fantástico Desde a época do Fluminense O estilo de Pedro Fred Esses caras Que tem uma movimentação Seguram bem a bola Faz gol de tudo que é jeito Claro que Gabigol Facilita o trabalho dele Com muita movimentação Como eu falei antes A movimentação é importante Mas você vê Que ele é um cara muito técnico Ele teve um lance agora Contra o Atlético Que ele poderia fazer o gol Ele passou por Gabigol E a bola da trave Assim A gente tem Tem atacantes Interessantes Eu acho que a questão da Europa E de ter trabalhado Mais tempo com o Tite Pesa muito com os caras Também na minha opinião Como o Gabriel Jesus E o Charles Eu acho que esses caras Têm mais essa função Rafinha Mais lado de campo Junto com o Antony E Vini Júnior Mas Pedro Se ele tiver nessa pegada Porque o jogo dele Ele faz Para esses caras Na correria Para o Neymar E Paquetá Ele pode não ser titular Mas merecer E ir para a Copa Ele está merecendo Porque eu sou Fãzaço dele Eu sempre Sempre gostei Desde a época Que ele estava no Fluminense Também Legal Flecha Obrigado Muito obrigado Pelo papo Volte sempre Você é oficialmente Agora um FDP Um filho da pauta Então Venha ser o que quiser Como é que é Eu que agradeço A vocês Sempre falar De futebol É bom pra caramba E relembrar As coisas do Cruzeiro É maravilhoso Estou sempre em BH Sempre viajando Para Minas Recebendo homenagens São quase 20 anos Da minha última passagem Pelo Cruzeiro E ainda receber Todo esse carinho É muito gratificante Agradecer a vocês Toda a Nação Azul Celeste Todos os redutos Todas as embaixadas De todos os países Que eu viajei Enfim É maravilhoso Com quase 50 anos Você ainda receber Essas homenagens Não tem preço É gratificante demais E obrigado a vocês Pela resenha Valeu Obrigado a você Por ter nos atendido Notícias importantes Fontes de opiniões Entrevistas Análises E considerações Informação No fim do dia E se o assunto Tá em alta Verdade FBP Filhos da Pauta FBP Filhos da Pauta Filhos da Pauta Filhos da Pauta Filhos da Pauta Filhos da Pauta